Por cerca de duas horas, os bancários do Itaú Unibanco das Zonas Leste e Norte paralisaram as atividades, nesta sexta-feira, dia 24 de agosto, com o intuito de exigir do banco que os gerentes operacionais tenham direito à pausa para o almoço. Faixas e cartazes expunham para a população a realidade dos bancários na instituição financeira. Na realidade, nós estamos com uma demanda já acumulada de reclamação de alguns trabalhadores do Itaú, principalmente de gerente operacional, que ele não consegue almoçar. Ele tem um horário de seis a oito horas, que é o horário da categoria de fato, e por falta de funcionário, o Itaú vem demitindo muitos funcionários. Então, existem alguns dias, por exemplo, que o trabalhador consegue sair para fazer o seu horário de almoço. Nós tivemos casos de pessoas que passaram mal, pessoas que desmaiaram dentro da agência. Então, o objetivo desta atividade é chamar a atenção da sociedade para a prática desumana do Itaú com seus trabalhadores. As agências dessas regiões, norte e leste, são as que mais sofrem com a falta de funcionários, depois que o Itaú Unibanco demitiu vários trabalhadores. A gente vem passando por algumas dificuldades, e principalmente esse grupo de trabalhadores, os gerentes operacionais do Itaú. Eu estava até conversando com o gerente de uma agência agora, uns cinco minutos atrás, e ele falou, o gerente geral, que ele passou 20 dias sem almoçar. Então, assim, era um pedido muito antigo dos funcionários, eles estavam solicitando. Inclusive, a gente até conseguiu aumentar a paralisação. Estava previsto para a gente parar oito agências, e os bancários, o anseio deles, o pedido deles era tamanho, que a gente conseguiu ampliar nesse primeiro momento para dez agências, a atividade de hoje. Música Música